Fala pessoal, estamos aqui em casa ainda, terminando de arrumar a mala. Daqui a pouco a gente está saindo para Rondônia com a Pancanejo para fazer o Réveillon de Cacoal. Já já encontram eles ali na saída de Nerópolis. Vai ser uma viagem longa, mas vai ter muita coisa aí, bastidores. Já já quando a gente estiver na estrada eu volto aí, beleza? Já estamos aqui esperando o busão. Daqui a pouco eles aparecem aí. Geralmente atrasa, toda vez atrasa, normal. Mas já já estão aí, estamos subindo para Rondônia. Aleluia, depois de duas horas. Mentiras, mentiras, só uns 20 minutinhos e o povo chegou aí. Aí pessoal, paramos aqui em Jussara para jantar. Encontramos o busão do Gabriel Gava aí. O busão da Pancanejo está lá do outro lado. A gente travessou aqui para jantar, o Gabriel Gava chegando aí. Aí terminamos de jantar aqui em Jussara. O pessoal do Gabriel Gava vazou fora, teve um mal-entendido lá. O produtor aqui da Pancanejo chegou lá primeiro. Produtora, né? E aí reservou as mesas, o pessoal chegou lá achando que a mesa era deles e... Era nossa. A gente chegou, sentou. E aí o pessoal pegou e vazou fora. Sabe-se lá onde esse pessoal foi jantar. Mas bora ver se eu pode pegar a estrada aí rumo a Rondônia. Mas quando eu vejo eu tô aqui de medita, E aí pessoal, paramos aqui em Pimavera do Leste. Cafézinho da manhã. Continua subindo para a Rondônia. Longe, 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 longe. Daqui para daqui a pouco a gente chega lá. E aí pessoal, estamos aqui próximo a Cuiabá. Tem um problema na suspensão aí, já já. Estamos levantando a suspensão. O povo tá tomando um cafezinho ali. Depois de Pautória de novo. E aí pessoal, paramos para almoçar aqui. Chegando em Cuiabá. Lá no fundo tá Cuiabá. A gente parou para almoçar aqui. Na beira da pista. E vamos subindo. Qual a gente chega em Rondônia? Estamos saindo aqui não sei de onde, no meio do nada. Não sei onde eu tô. Parou o ônibus aqui de uma dupla aqui do Mato Grosso. Breno Reis e Marco Viola. Como sempre no posto, tem o cachorrinho. Olha que top, velho. Ônibus preto é outra coisa. Olha que povo bonito. Todo mundo já comido. E aí pessoal, enquanto eu não cheguei em Rondônia. Agilizar aqui um outro trabalho de vídeo que eu tô fazendo aí. Aproveitar o tempo aí que tem de sobra no ônibus. Já que eu não tô dormindo nem fazendo nada. Já já tamo chegando lá em Rondônia. Chegamos em Cacuau. Depois de dois dias de viagem, sei lá. Pedir as contas já. Hoje vai tourar aqui em Cacuau. Viva! 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 Será que cê topa morar no ganchinho comigo? Prometo te encher de amor, quero ter dois meninos Luxo meu bem não vai ter, quero é ser feliz Com você eu sempre sonhei, é o que eu sempre quis O pão do sol será a nossa novela Vai dar lumes no meio da noite e clareia o quintal O canto do grilo ecoa pela mata dentro A lua lá no pé da serra vem dando sinal Essa noite vai ser especial Essa é a cruz apaixonada de todo o Brasil Será que cê topa morar no ganchinho comigo? Tchau 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 É que nós é calvó, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é calvó, a pegada é mais quente A mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Agora sim, estamos saindo aqui de Cacoal O ônibus virou uma revista playboy, olha que beleza Olha, olha, ali tem mais Daqui pra terça, quarta, quinta ou sexta a gente chega lá em Anápolis